Música Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, dia 2 de junho. Uma política econômica capaz de resistir a crises e assegurar o crescimento do país. É assim que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, definiu o momento vivido pelo Brasil. A afirmação foi na posse do novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Um benefício da agenda implantada neste ano foi a criação de um conjunto de regras que permitem que a economia continue funcionando normalmente, mesmo quando ela está sujeita às novas realidades e à perturbação de diversas naturezas. Nós já vemos sinais concretos de que a economia brasileira não só voltou a crescer, mas voltou à normalidade, num tempo relativamente rápido. E essa nova política fiscal deu segurança aos regras econômicas e uma política monetária que estabilizou a inflação. Meirelles afirmou ainda que o Brasil agora é um país de oportunidades e que esse é o momento para acreditar e apostar. Este é o momento de investir. É o momento certo para o banco de desenvolvimento de um país. O BNDES está na hora certa, está na hora de apostar no Brasil e financiar o desenvolvimento brasileiro. E aqueles que estiverem presentes neste momento no Brasil, que é o começo de um ciclo de crescimento, esses são aqueles que vão se beneficiar mais. Portanto, senhoras e senhores, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos consumir, vamos investir que este momento é o momento certo para o Brasil. É o momento onde construímos um país que está, eu vou enfatizar, cada vez mais estará acima de crises, acima de problemas, capaz de crescer de forma sustentável. E o bom momento que o Brasil passa refletiu no resultado do produto interno bruto. O PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país, voltou a crescer. A alta foi de 1% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os três últimos meses de 2016, que interrompe oito trimestres de quedas consecutivas. A riqueza que vem do campo. O setor foi o responsável por puxar a recuperação da economia brasileira nos três primeiros meses deste ano, em relação ao último trimestre do ano passado. O crescimento foi de 13,4%, graças a uma safra recorde de grãos. É fácil de explicar. Primeiro que o agronegócio sempre é a parte da economia que mais tem crescido nos últimos anos. E o crescimento de 13,4%, ele basicamente é a recuperação daquilo que nós perdemos no ano passado. Ao todo, o crescimento da economia no primeiro trimestre deste ano, em relação aos últimos três meses de 2016, foi de 1%, o que representou uma produção superior a R$ 1,5 trilhão. Com o resultado deste primeiro trimestre, o PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país, saiu do vermelho dos últimos dois anos. Em termos técnicos, a recessão do passado já pode ser vista pelo retrovisor. Foi o que defendeu o governo depois do resultado divulgado pelo IBGE. Isso significa que o Brasil, de fato, retornou à rota de crescimento e já criou empregos no mês de abril, quer dizer, já depois, no início do segundo trimestre. Em resumo, o país está forte, o país está crescendo, o que mostra que nós estamos na direção certa. Mostra que nós podemos comemorar o fim da recessão. Ainda não é uma taxa como tivemos no passado, mas já é uma subida da trajetória. Isso significa mais investimentos e mais investimentos significa mais empregos. Em nota, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o PIB desse primeiro trimestre se soma a outros números positivos, que mostram a recuperação econômica. Já nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o crescimento é uma conquista de todos os brasileiros e representa um renascimento da economia em bases sólidas e sustentáveis, sendo resultado de um ano de trabalho. E vamos agora ao Palácio do Planalto para conversar com a Thaisa Dias, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer de hoje. Oi, Thaisa, bom dia. Olá, Leandro, bom dia, bom dia a todos. O presidente Michel Temer tem uma reunião daqui a pouco, às 9h45, com o ministro das cidades, Bruno Araújo. Depois dessa reunião, está marcada uma entrevista coletiva com o ministro. Ele vai anunciar novas contratações do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1 e também vai apresentar os novos critérios de seleção e enquadramento dos empreendimentos. Segundo o Ministério das Cidades, a meta para 2017 é contratar 170 mil novas unidades habitacionais nesta faixa. Essa entrevista coletiva você assiste ao vivo aqui na TVNBR. Nós vamos transmitir. Às 10h, o presidente Michel Temer concede a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao senhor Peter Messit, juiz sênior federal norte-americano. Às 11h30, ele se reúne com o senador Assir Gurgarques, aqui no Palácio do Planalto também, e ao meio-dia com o senador Wilder Moraes. Leandro, é com você. Então, ok, Thaís, obrigado pelas suas informações. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.